Diga mármore de granitos facilitando a sua vida se você está construindo ou reformando e quer colocar na sua casa mármore, que é um material lindo, maravilhoso, e o granito também. Você pode vir para cá porque está tudo facilitado em quantas vezes, André? Em quatro vezes sem juros. Em quatro vezes sem juros. No seu cartão Visa, em três sem juros. Em quatro vezes acima de mil reais, é isso? Acima de mil reais. Então vem para cá, vou mostrar exemplo. Está tudo aqui facinho para você, tá? Vou começar de crema marfil. Esse é importado, não é isso? Esse é importado bem da Espanha. Espanhol. Então você tem um exemplo aqui, ó. Nas medidas, 15 por 60, 15 por 40 ou 15 por 30. Quanto é que sai um metro quadrado? 69 reais. Aí, se você não quer se preocupar com a colocação, vocês fazem também. Fazemos. Cobrado a parte, certo? Cobrado a parte. E tem marmoraria própria. Então você quer uma peça combinando com isso? Com uma pia, se precisar fazer uma escada, um lavabo. Nós fazemos. A marmoraria é nossa. É um serviço de primeira qualidade. Tá? E pessoal, aqui, ó. Arquitetos esperando você. Agora aqui, granito. Esse é o amarelo real, 40 por 40. Tá saindo 39 reais no metro quadrado. Preço no metro quadrado, 39 reais. Quer mais? Baixa. Rosa Goiás ou então o vermelho Brasília. Pode escolher. A medida aqui é? 30 por 40, só 36 reais no metro quadrado. Olha o precinho no metro quadrado, tá? Então você pode diversificar. Quer mais ainda? Vou mostrar aqui, ó. Desse lado tem o Santa Cecília, que é esse aqui, certo? Isso. Ou se você preferir, pelo mesmo preço, Verde Candeias. É, Verde Candeias, Santa Cecília, 20 por 40, só 34 reais no metro quadrado. E se você precisar da colocação, vem aqui, olha. Eles vão facilitar a sua vida. E mais, vem aqui, ó. Exemplo pra você, quando você entra aqui nessa parte da loja, das peças que eles fazem, certo? Isso. Lavatório, mesa, aparador, coluna. De segunda a sexta, das 9h19, sábado das 9h até as 17h, Avenida Paz de Barros, 1582, na Moca. O telefone é? 6965 9877. Mais uma vez, ó. 6965 9877, TIGA. Mármores e Granite esperando você. Vem.